O Itapoca está aqui, o Bairro do Lar e a Genô, nós fizemos uma das melhores escolhas, nós pesquisamos de um a um a dedo e encontremos o melhor para a nossa Itapoca, o homem que está trabalhando em praça, o homem que está fazendo areninha, o homem que conseguiu o projeto para a Água da Betânia, que era um poço de água de sal, hoje o enrigamento, a Cisar é só um órgão competente, mas quem começou e terminou foi o nosso amigo Adam de Castro com o número 15789. Falava agora o Agenô. Esse aqui não promete, ele faz, esse camarada virou formiga, eu estou achando que daqui para lá, quem passar por lá só vai ter vergonha, porque esse tem o que falar, os outros só fazem prometer, vamos para cima Adam de Castro. Quem faz mostra, nós estamos mostrando, nós temos isso. E a gente pede com muita humildade para o povo de Itapoca, abraça essa causa, não é a causa minha, é a causa do Barrilu, é a causa do Ordinu e a causa de outras pessoas que acreditam no nosso projeto. O projeto da continuação do Legislativo de Adam de Castro, justamente com o nosso prefeito, que tem feito um trabalho grandioso na Itapoca, mudando a Itapoca, mudando a vida de cada cidade itapoquense. Então, para vereador, dia 6 de outubro, 15789, Adam de Castro, prefeito 13, Paulinha Viz. É show, papai, é show, estamos juntos, show papai, bom dia a todos Itapoca.